E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? A gente tá aqui com mais um vídeo de Roblox no canal, tô trazendo aqui mais um vídeo top de Awee Statue of Defense É gente, a grande e mega big update será hoje, então já vamos falar tudo sobre essa atualização Vamos deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho pra mais um vídeo top aqui no canal de Marcos Drummond, beleza? Então gente, é o seguinte, o Awee Statue of Defense vai ter uma atualização hoje incrível Com novos personagens 7 estrelas e novos personagens 6 estrelas Então são várias atualizações, nessa atualização de hoje vai vir novos códigos com novos personagens E vai ter outra atualização aí, beleza? E aí eu recomendo vocês fazerem o que antes da atualização? Porque aqui ó, já tá, já colocaram no grupo do Discord deles que vai vir 3 personagens Que é o Nanami, né? Do Jujutsu Kaisen O Nohana, que é a Blit, né? A personagem da Blit, como vocês estão vendo aí na capa do vídeo, né? É um personagem incrível, tá vendo? Nanami, Jujutsu Kaisen Jujutsu Kaisen E o Nohana, Blitz, é Blit É gente, esses dois personagens podem vir 7 estrelas E o Natsu, do Fire Tail Então são 3 personagens que estão confirmadíssimos, certamente confirmadíssimos aí pra essa atualização de hoje Lembrando também, gente, que nesses três personagens pode vir personagens 7 estrelas e personagens 6 estrelas fora esses três Beleza? Mas certeza que aqui no Star Pets vai vir aqui no Star Pets, não, aqui no sumo do banner especial, beleza? No sumo do banner especial, ele vai vir estes personagens aqui, tá vendo? 7 estrelas aqui, como vocês viram que o último foi o Madara O Madara, eu fiz ele, como vocês viram, gastei muito E eu recomendo muito, gente, você fazer o quê? Você simplesmente fazer muita... Vamos se dizer que pra você fazer muito Stardust Porque Stardust... Tá aqui, bugou, aí Stardust, eu tô com 430, ah, Marcos, mas você tá com pouco Porque você precisa de 450 pra fazer aquele bug que eu sempre uso Eu chamo de bug, gente Ah, Marcos, não é bug, é sim Ó, eu gasto 150 mais giro grátis aqui, nesse primeiro, nesse segundo mundo Aí, se eu não conseguir o personagem que eu quero, eu vou pro mundo 1 Gasto mais 150 mais giro grátis E volto pro segundo mundo se eu não conseguir E aí acontece a mágica E com 450 Stardust, nunca aconteceu Deu gastar todos os Stardust e não pegar os personagens Por isso que eu digo Eu só não tenho vários personagens aí de 7 estrelas de qual? De Gatlet, de Tower Mode, porque eu não faço muito até o 100, né? Mas tem muitos 7 estrelas aqui, os melhores Que é o Cooler, o Broly Tenho também aqui a Princesa Pala Que vocês precisam fazer aqui também no Adventure Que no caso é estas Rades aqui, gente, ó Vamos dizer, essas Rades aqui Porque, ó, se você chega aqui, tá vendo a Adventure? Se você clicar na Adventure, ó A Spirit Zone, além de você ganhar a Stardust Você vai ganhar alguns personagens pra você estar evoluindo Pra você conseguir pegar a Princesa Pala Que antigamente você só pegaria se fosse no Mundo 3 E eles simplesmente desativaram o Mundo 3 E isso que acontece Esses novos códigos, esses dois códigos que estão funcionando Que é, que eu vou passar pra vocês São os únicos códigos que estão funcionando perfeitamente, né? São dois códigos, mas assim que acontece a atualização Vocês sabem, inspira logo Então é bom vocês colocarem, porque vem novos códigos Então é bom vocês colocarem agora Porque senão vocês vão perder 150 Stardust mais 8.060 gemas E aí, sucessivamente Vamos passar os códigos Código simples, fácil Trade, update 140 Stardust, 8.000 gemas 140 Stardust e 8.600 gemas Então, conseguiu colocar esse código É... Me falaram aqui que só tá funcionando esse código Então, coloca só esse código aqui Então, trade, update Se tiver funcionando um outro, comenta nos comentários Beleza? Pra mim estar sabendo qual código está funcionando Ticket, gente Vamos vocês formar ticket Ticket, eu tô com 3 XP aqui, ó 3 de XP aqui Esses tickets aí Você vai no primeiro mundo E faz o level 175 mais De ticket e XP Você vai ganhar 8 Se você for fazer sozinho E 3 ou 16 Se você for fazer no modo No modo muito pesado Que era um modo difícil Então, aí vocês vão ganhar 16 Por quê? Porque assim que você consegue um personagem novo Você já coloca level 175 mais 175 mais Beleza? E aí vocês vão ter muito XP Ó, tá vendo? De 6 estrelas Tá vendo que eu não tenho nenhum Se eu fazer, eu já vou ganhar Aqui, galera O que eu queria mostrar pra vocês É o seguinte 3 W Então, recomendo você formar Stardust e gemas Gemas Eu vou se dizer pra vocês, gente Muito fácil Tom emude Tom emude Te dá gemas Te dá Stardust Te dá muita coisa incrível Tá vendo aqui? Gente Esses personagens Você pode estar ganhando Se você simplesmente Ó Não sorteia Então, coloca a hashtag Eu quero mais o seu link É o Mais o seu link Do Roblox Hashtag Eu quero mais o seu link Do Roblox Que eu vou estar fazendo Sorteios de vários personagens Seis estrelas aqui Tá vendo aí, ó Vários personagens Seis estrelas aí Beleza? Olha o tanto de personagens Que eu tenho aqui, galerinha Pra vocês De trade Vocês podem estar ganhando aí Esses personagens Todos esses personagens Beleza? Comenta nos comentários Beleza? Pra esse Outra coisa que eu recomendo vocês Formar de tapés, gente Formar de tapés É muito fácil Fazer o Infinite Mode Aqui, ó Recarrega o Wave 20 E fazer aqui Essas missões diárias Todo dia 9 horas da noite Ele reseta E vem novas Novas missões E aí você vai evoluir rápido Eu tô leve 34? Tô Tô muito fraco Tô Porque já tá Já tá no Thier 70 E em 84 horas Já vai liberar mais personagens Mais Star Pets Aí, ó Tá vendo? Tá vendo? Aí Na 100 vai liberar mais Ó, tá vendo? Buda Charmã Serious Anti King Serious São dois personagens Aí eu tô falando Nome dos personagens Que tá no jogo São os personagens Que você pode ganhar Se você chegar no 100 Rapidamente É fácil Formar Já trouxe várias dicas Importantes pra vocês Formar Fazendo S-Raid Fazer Store Mode Infinite Mode E aí Vai sucessivamente Muitas coisas Que você pode estar fazendo Aí no jogar Mas eu não tenho tempo Formar FK Eu já trouxe Muitos vídeos De como formar FK Muitos vídeos Incrível Pode fazer Rage Divino E pode fazer Muitos Rage Aí pra você Estar evoluindo Seus personagens E vamos clicar Vamos clicar em Raridade Vamos clicar aqui Tá vendo Ó Tá vendo É que é o Madara Tem aqui Ó O Ixi Tem aqui também Ó O Ixi A Imi Tem aqui O Imi A Imi 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 Vocês conseguia Através do Starpass Beleza Então Uma dica Que eu dou também Que vocês Se vocês quiserem Ah Simplesmente Eu vou clicar aqui Vou aqui no segundo mundo Rapidão Ou no primeiro mundo Uma dica Que eu dou primeiramente Pra vocês Pra vocês Necessariamente Vocês Simplesmente Fazer Isso que eu digo Pra vocês Gente É farmar Muitas coisas Incríveis Aí no jogo Porque o jogo Vai vir atualização É Diretamente Final de semana Então forma Multistardust Ou ir no primeiro mundo E dar prestígio Como é que dá prestígio É tipo É Rebits Você dá prestígio Perde um pouquinho De level É muito fácil Você achar o Rebits Aqui Tá vendo Você vai procurar Tá vendo Tem modo Afecar Tem do lado Tem onde você pode Simplesmente Aqui perto do Story Mode E do torneio O torneio É onde você vai encontrar Tá vendo Você vai por aqui Marcos Não é por aqui Socorro Errei o caminho O caminho É muito fácil Pra você encontrar E dar prestígio Eu não posso dar mais prestígio Eu acho que só dá uma vez Eu acho Eita Vamos clicar em sumo aqui Pra fazer logo esse evento Aqui Esse evento de ticket Já pra nove horas Vai Tá vendo O time O Chile Dá-lhe Rebates 2 horas e 54 Então eu vou com esse deck Aqui mesmo Com Springe Com esses personagens Que estão aqui Como eu disse É só dar prestígio Na onde você procurar Uma estrada Que vai pro torneio Aí você sobe Num cantinho Como vários vídeos Eu trouxe pra vocês Pra quem assiste Meus vídeos Aí diretamente Indiretamente Vai achar rapidamente Como dar prestígio Pra quem não deu prestígio Eu já dei prestígio Várias vezes Já consegui O de Otário Já consegui Vários personagens Incríveis E sensacionalmente Muito fácil Muito rápido Eu não tenho o 3x ainda Porque se eu tivesse o 3x Era muito mais fácil Pra estar conseguindo Chegar num level grande Você pode usar o Tinetask Pode usar o GS Autoclick Pode usar Vários tipos Várias maneiras aí Pra você estar conseguindo Chegar no TIE 100 Que é no level 100 Do Star Pass Do Passos Estelar Beleza? Então é isso gente Vamos deixar o like Compartilhar Enquanto isso Vou dar Ganhando ticket aqui XP Pra já Já ganhando ticket XP Ticket XP Vocês ganham Em todo dia um E ganham também Através do Star Pé Gente Então é isso Deixa o like Compartilha Escreva Com o ativo E valeu 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 E valeu